Estamos aqui na RBS, na cidade de Valença, Praia do Guaibim, dia 2 de fevereiro, homenagens a Emanjá. Ao meu lado aqui é a secretária Janete, secretária de Cultura do município. Janete, nosso bom dia, seja bem-vinda aqui à RBS. O que é que você pode falar desse grande dia, dia de homenagens a Emanjá? E a Prefeitura Municipal não poderia ficar de fora desse dia tão especial aqui na cidade de Valença. Exatamente. 2 de fevereiro, dia de Emanjá, o doiar, minha mãe. Este ano a gente trabalha com o tema fé, fé, tradição e axé no coração. A cultura de Valença e matrizes africanas é muito rica. Nós temos 32 terreiros. Esse ano participando grandes terreiros como o terreiro do Pai João, Mãe Bárbara, Mãe Celidalva e Pai Mácio. Além desses terreiros, nós temos por volta de 13 pais de santos, que são chamados de Ia Lorixás e Baba Lorixás. Dentre eles, a gente ressalta a presença das grandes lideranças que foram citadas anteriormente. Temos também a presença da Zambiapunga, que é o patrimônio imaterial de Valença, presente de Cajaíba. O Afro-Reg, que veio abrindo o cortejo. Fizemos todo o tradicional cortejo, que na verdade ocorre desde o momento da saída dos balaios, que a Prefeitura lança seus balaios em seis. E também nós trazemos os balaios de todos os outros terreiros que trazem seus presentes e que são oferecidos à nossa Mãe das Águas, Iemanjá. E com esse respeito e com essa presença, a gente coloca que na festa de Iemanjá, o que é o grande viés é a tolerância e o respeito. Como é que está a programação da Prefeitura Municipal para os preparativos para o grande carnaval que a Prefeitura organiza todos os anos aqui em Guaibinha? Bom, o nosso carnaval ocorre em três momentos. Nós abrimos o carnaval com o desfile da Rainha Carnavalesca, que é feito pela Secretaria de Juventude. No segundo momento, nós fazemos também o carnaval cultural, com a presença das manifestações de boi, Filhos de Mangueira, que é uma escola de samba tradicional, e também os bonecos de firmo, que esse ano a gente está trazendo. Dentre esses, a gente também vai trazer algumas outras atrações que estamos fechando. E temos o carnaval, que é o carnaval mais voltado para os eventos, que é o carnaval de palco, que é feito aí com a Secretaria de Turismo, com o nosso colega Franck Roseira. E o balanço que a senhora faz à frente da Secretaria de Cultura durante esses dois anos de gestão aqui em Valença? Bom, nós tivemos muitas dificuldades. Eu acho que essa parece ser o mantra de todas as gestões, a dificuldade. Mas o meu perfil é um perfil muito mais técnico, porque eu não sou meramente uma secretária que trabalha com política partidária, eu trabalho com política pública. E como é a minha área, uma área de participação específica na área de cultura, na área de patrimônio, tenho pesquisas realizadas a respeito disso. Recentemente nós fizemos trabalhos como documentários, fizemos um trabalho com o Mais Você, na cidade de Valença e Cairu. Então, apesar das situações complexas, nós conseguimos fazer uma gestão, colocando Valença no calendário, tanto estadual quanto nacional, a partir de programas de âmbito estadual e de âmbito nacional. E também conseguimos garantir a realização do calendário de cultura e de eventos do município. Isso já é um ganho muito grande. Além disso, o que nós colocaríamos como grande relevância é que a nossa secretaria hoje, todos os que trabalham lá, além de serem servidores públicos, eles também são fazedores de cultura. Que isso é uma constante dentro do setor cultural. O que fazer para que as secretarias tenham trabalhadores que não sejam só servidores, mas também sejam fazedores culturais. E esse ano, esses dois anos, é agora no nosso terceiro ano, que a gente começa agora, na festeição do Iamanjá, nós continuamos com uma equipe de fazedores de cultura, além de servidores públicos. Maravilha. Importante esse bate-papo aqui com a secretária Janete, secretária de cultura aqui da cidade de Valença, aqui na RBS, Rede Baiana de Sites. Obrigado, secretária. Algo mais queira acrescentar, fique à vontade. E também convida aí todo o povo da região do Recôncavo, da Bahia, para vir curtir esse grande carnaval aqui no Guaibim. Então eu convido a todos, todo o Recôncavo, Valença já foi Recôncavo, Valença até 1958 já foi Recôncavo, e hoje é baixo sul. E aí eu peço a vocês que nessa festa do carnaval, eu sei que Salvador tem um grande carnaval do mundo, Valença vai ter o seu carnaval, carnaval belíssimo, com as manifestações. Venham cá, venham em Valença, venham ver a beleza do Guaibim, porque o carnaval vai acontecer aqui no nosso distrito Guaibim. Venham ver a beleza das nossas culturas e venham dançar, né, ao som das novas modas de músicas do período desse momento e tomar aquele belo banho de mar para trazer as energias positivas para todo ano. Então, todos estão convidados para o carnaval de juventude, de cultura e também para o turista vir e se deliciar com a praia da Guaibim. Maravilha, portanto aí, estamos aqui direto da cidade de Valença, Guaibim, o prefeito também.